Oi pessoal, vou fazer uma nova filmagem aqui, mas antes disso se inscreva no canal Rosinha Souza, no YouTube, eu vou ajeitar esse pneu de bicicleta, ó, precisa ver só o que eu tô fazendo, não precisa me ver, só o que eu tô fazendo, olha pessoal, precisa de duas facas, sem ter cortado, sem nada, só para abrir o pneu, olha, tá aí ó, pina ó peço, aqui é olla pra cá e tirita o pneu pra lá, ó, a cama de ar aqui ó ela é colocada dentro de outra cama de ar ó ó essa cama de ar aqui ó essa cama de ar aqui que eu boto aqui ó é para poder botar colocar aqui ó coloca aqui no ar para não cortar o ar cortar o ar da bicicleta E aí eu vou fazer no outro mesmo jeito mesmo para você for abrir o pneu vocês precisa uma faca dessa lisa faca de mesa lisa porque se você botar aqui coloca aqui uma chave de fenda uma chave de fenda de bol de bico vai rasgar sua cama de ar todinha E aí ó Aí ó a liga aqui que eu disse ó a vocês ó vocês coloca essa borracha aqui ó borracha aqui no meio do pneu para o pneu não cortar o pneu não se cortar ó entende e vc dois raras aqui ó E aí E aí e aí aí vocês pegam o pneu quando for o pneu vocês vão botar a mão assim debaixo ó E aí para ver se ela não tem espinho e aí vamos virar o pneu ao contrário para colocar o negócio e vamos ver se ela fica ao contrário e ele não vai ficar ao contrário e eu vou tentar mas ela não vai ficar ao contrário não mas ela tem que ficar ao contrário para poder botar o negócio assim ó o negócio que eu vou botar aqui nele mas ela tem que ficar ao contrário então ele deu o mapa dele e aí um constante äô eu acho aí tá E aí E aí e ao virar do pneu aí pessoal Bom, pessoal. Fiz o mesmo jeito, ó. Virei o pneu todo e o contrato, tá vendo? Ó. Agora, se você quiser esse lugar liso aqui, ó. Tá vendo? Esse lado liso aqui, se você quiser botar pra dentro da cama de ar, você coloca. E esse lado liso aqui, você vai botar pra fora. Tá vendo? Tá vendo? E aí E aí E aí E aí E aí aqui você pega o negócio e vai só pega uma uma troqueza você bota assim ó mas é só vira E aí 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 e eu tenho opinião aqui mais pedaço aqui um vai dar não para virar não porque o arame é duro e aí tem que virar para poder botar o negócio aqui ele vai ter que virar E aí E aí e direitinho para ele não porra o arame que tem aqui dentro E aí E aí E aí E aí Pueu, vou ser um nóis parágrafo E aí aqui pessoal você vai pegar um couro e o couro vai colocar aqui no meio o couro e colocar um couro aqui no meio e bota esse lado liso aqui para baixo sim aí você vai pegar uma cola você vai pegar uma cola vai passar cola vai botar um pinguinho de cola aqui no pinguinho aqui ó vai fazer assim ó a sacola aqui ó e aí você vai chegar o com couro aqui ó e apregar um lado e outro a cola e aí aqui mas para cá você vem com a cola e vai passando um pinguinho no canto e aqui o outro pinguinho aqui ó aqui outro pinguinho aqui para não soltar o couro outro pinguinho aqui ó e vai passando ó e até onde o couro chegar aí você vai só puxando o couro e vai apregando e puxando o couro pessoal vai apregando ó esse couro aqui é para evitar furar cama de ar aqueles espinhos bem miudinho não vai furar cama de ar agora aqueles grandão agora se vocês quiserem botar o couro bem reforçado aquele couro grosso vocês podem colocar o couro grosso mais um Stephenina o outro e é só onde Abra quando se esse motor de estava sendo colocado lá 치 que 원래 um pinguinho que fossem作 formal e b Pitts de Abra fica p lack of water e você eu tenho que Peter Mann é assim ó em inglês direito já tinha assim ó em inglês ele fala deoke o teşekkür que não fala de carro muito antes a mão de você lá eles terem a mão de wes ter que livre quando se chama deweisen aqui ó eu tenho um bom agora que optar muito para ver o detalhe da maneira de�전ável a primeira regularly coloca você usando a gente até o caminho se chama de forma de 2015 E aí E aí E aí e você vai essa cola passa para debaixo do outro lado aí você vai botando aqui aqui assim ó o coro estica o corpo bem para ele não ficar frouxo folgado aí você vai colocando E aí e aqui do mesmo jeito fica bem fica bem para ele não não soltar tá mais um pouquinho aqui ó e cola aqui e um pouquinho de cola aqui e aí você vai só pregar no corpo pega aqui ó E aí 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 e vem aqui ó pega de novo aqui ó E aí 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 você aprego com todo e no pneu todinho vai procurar mais pessoa ao cor de ficar molinho você tem que botar o corpo dentro d'água para poder o corpo ficar normal ficar mole E aí e aí E aí e aí E aí e aí eu tô aqui depois aqui em cima da passo quando eu tenho que pegar de cima do outro para poder colar viu pessoal aqui ó bota aqui em cima desse outro couro e vai descendo cabeça abaixo o couro e aí vai descendo e eu já tô ficando com meus dedos todo colado E aí estica o couro bem pessoal e aí você vai fazer isso nos dois pneus E aí 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 Oi pessoal ó terminei botar o couro naquela hora agora eu vou virar pessoal de novo aí vocês podem botar o couro e moto um carro e em bicicleta Olha eu vou virar ó E aí Oi e aí E aí E aí e aí e o pneu assim ó ó tá assim só pessoal aí você vira assim ó ó vira assim e depois vai ó só apertando e vai rodando e voltei no normal ó ó é não né não eu tô normal e o couro já tá o quando já tá botando tá colocado o couro agora é só você botar só o cobre na bicicleta botar na o no ar da bicicleta de cháu também e aqui envergou um pouquinho deixa eu ver se eu gosto para cola que colou aqui é uma pô da cola pessoal que o sumo da cola incluído ó e quando o pneu tiver rasgado pessoal o pneu se o pneu tiver bom o pneu é bom assim tiver rasgado você pega uma linha de nalho e você costura aqui ó você pega a linha de nalho ó pega a linha de nalho e costura aqui e costura aqui ó eu já vou colocar o pneu cadê a camadinha nova e esse fim aqui pega aquela camadinha nova ó que tá lá dentro e aí dentro do novo aí aí você é uma pequena assim ó pessoal para ele voltar ao normal um lado e outro para o pneu voltar ao normal e apertar mais um pouco tá vendo esse pneu aqui já tá feito aí você vai e faz o outro pneu o outro pneu você faz do mesmo jeito aí não que as balas das pelotas mas tem uma cama de água dentro de uma bolsa de prática ó pessoal vou colocar ó eu vou colocar aqui ó e achou agora ó pessoal tá o ar e vou encaixar o pneu ó ó eu vou fazer só uma aqui pra vocês verem se o vidro ficar longo demais eu boto em duas partes eu boto na parte número um e na parte número dois para vocês poderem ver comprando cama de ar direto e furando direto não dá não aí o jeito de botar o couro aí pronto fica bom e ali tem um rádio ligado e no jornal e sempre vocês for comprar pessoal e você for comprar cama de ar você compre a cama de ar você comprar para motobark para motobark dessa aqui para sobrar mesmo no espacinho da cama de ar você compra para bicicleta monarque para essa bicicleta motobark depois eu vou ensinar porquê a vocês e quando você for comprar o pneu vocês compra o pneu vocês compra o pneu mais maiorzinho um pouquinho para poder ficar passando no ar ficar passando no ar ficar passando no ar um pouquinho quando você botar o couro o couro vai arrochar aí quando é pneu de bicicleta de monarque aí o pneu vai ficar sobrando aí vai dar certo na para botar o couro e aqui é uma cama de ar grande essa daqui é uma cama de ar bem grandona uma cama de ar de monarque e eu compro desse tamanho aqui o que quando fura quando ela fura num lugar longe tem jeito da pessoa fazer uma cama de ar de bicicleta de motobark ela não tem jeito da pessoa fazer furar num lugar longe e a pessoa vim no lugar de vim de pé e vem na bicicleta essa daqui de monarque dá para fazer agora de motobark não dá não porque a de motobark vai ficar bem miudinha aí não dá para diminuir ela porque ela já é pequena aí como vai diminuir ela não dá para diminuir e a de monarque dá para diminuir de sobra a de monarque dá para a pessoa diminuir arrochando aqui ó e o pneu de monarque ele não precisa nem de chave para poder juntar no lugar não tá vendo ó e a pessoa com a mão mesmo fala e coloca no lugar ó ó ó ó e a senhora coloca aqui na na chave o que aqui quando chega aqui no final vai diminuindo ele vai arrochando quando chega no final do ar ele já arrocha ele não fica frouxo ele arrocha aí ó pessoal o pneu já tá o pneu já tá pronto agora pessoal é só eu fazer no outro coloquei o couro aí depois eu vou colocar o couro no outro antes que o vídeo fica longo aí eu vou explicar a você porque porque da bicicleta Monaco da cama de ar da bicicleta Monaco a gente pode deixar ela bem bem comprido no meio do caminho no meio do caminho quando ela der o prego é furar o pneu e a pessoa não ter nem cola nem remendo pra colar aí a pessoa pode colar ela essa daqui ó é uma cama de ar de Monaco aí essa cama de ar de Monaco eu vou ensinar um segredinho a você se eu quiser deixar essa cama de ar de Monaco se eu quiser deixar essa cama de ar de Monaco desse tamanho assim ó tá vendo deixar um pneu um pneu de uma cama de ar desse tamanho miudinha eu deixo ela desse tamanhinho aqui ó bem miudinha se eu quiser deixar ela do tamanho que ela é ela fica do tamanho que é mas se eu quiser diminuir ela diminui eu vou olhar se ela terminar furada se ela não tá furada pra eu poder encher ela eu vou encher e vai ver se ela tá furada ou não eu vou fazer só de um botar o couro só de um uma coisa aqui só porque antes o vídeo vai ficar bem longo e vocês não vão assistir e eu vou fazer aqui vou encher ela pra ver se ela tava mas ela tá furada ela tá furada ou não tá vendo ela tá com outro buraco aqui furada aí aqui furado e ela tá furada aqui ó pessoal dois buraco aí ela aqui eu vou deixar ela aqui não vou encher ela eu vou encher essa outra porque depois eu vou remendar ela se você não tiver cola normal é cola de bicicleta pode colar com essa daqui ó a mesma coisa essa daqui ó pessoal ela tá furada ela tá furada em algum lugar por aqui mas eu só vou fazer só um jeito aqui somente quando a bicicleta furar no meio do caminho e você não tiver cola nem nada por isso que eu digo a você compre a cama de ar compre a cama de ar da bicicleta de Monaco pra mountain bike porque a de Monaco dá pra pessoa diminuir ela e a de mountain bike não dá pra diminuir quando for você diminuir ela e botar dentro do pneu ela não vai ficar comprida ou não de novo não não vem a caçamba aí você olha onde tá furada pega uma liga amarrar ela onde ela tá furada ela se não é que tá furada num lugar mas eu vou depois vou remendar ela aí você olha onde ela tá furada aí depois pessoal depois quando ela tiver remendada você faz isso ó amarrar ela não liga porque ela não vai ficar pofo 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 batendo você vai tá furada aí botando ela aqui ó mas pra poder botar ela aqui pessoal tem que tá meia seca que ela não vai entrar porque ela tá cheia de ar você senta ela mais um pouquinho e agora a pessoa tenta de novo ó vai ensocando aí do tamanho que você quiser botar numa bicicleta na mountain bike daquela você já bota porque ela não vai ficar pofo 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 você amarrar uma liga aqui e pronto e enche ela de ar e bota você que você quiser botar uma bicicleta na bicicleta na bicicleta bem miudinha aí você bota botar esse negócio aqui pega um tipo de negócio para um furacão de ar e você vai E só canoela Aí ó pessoal Ela vai ficando mais pequenininha ainda Vai colocando Aí ó pessoal Aí ó pessoal Tamo ainda comandinha Aí pessoal Pode botar em uma bicicletinha Tá vendo Mas aqui você tem que passar uma liga Passar uma liga Aqui pra ela não voltar É uma mágica Uma mágica votora A mágica que eu fiz Aqui você pode amarrar uma liga Pra ela não voltar Porque se você deixa ela frouxa Ela vai ficar do mesmo tamanho de novo Quer ver ela vai ficar do mesmo tamanho Olha Ó tá vendo Ó a mágica aí ó Ó Tá ficando do mesmo tamanho Olha Tá vendo ó pessoal Ficou do mesmo tamanho de novo Tá vendo É eu deixo ela pequenininha E deixa ela grandona Tá vendo É isso aí pessoal Quem gostou aí Inscreva aí no canal E deixa aquele joguinho lá Da outra vez Eu vou ensinar vocês Colar A cama de ar Com essas colas aqui Tchau pessoal Até outro dia